Estar no ar mais um Antenazos na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que esse programa possa fazer bem a sua vida, por isso desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua família. Muito bem, hoje no Antenazos na Geral vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana, nós vamos comentar aqui junto com os pastores, que inclusive quero apresentar o primeiro pastor que vai nos ajudar aqui no comentário da notícia, ele é bispo da igreja, reina no Engenho Novo, é escritor e conferencista, meu amigo Hermes Fernandes, seja bem-vindo ao Antenazos na Geral. Muito obrigado pastor Pablo, é sempre bom estar aqui neste programa e poder dar aí a nossa singela parcela de contribuição e rever amigos e aprender um pouco mais, é bom né, porque você tanto dá quanto recebe, eu geralmente recebo bem mais do que dou. E aí, que maravilha, ele também que é teólogo, advogado, educador, bispo da igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento, história de missões mundiais, Alexandre Metelo, seja bem-vindo ao Antenazos mais uma vez. Pastor Pablo, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com esses mestres, né, que Deus sempre tem usado e vamos contribuir, né, os temas são empolgantes e nós estamos aqui também para deitar as raízes das nossas considerações. E ele também, que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário Ceterge, que também já é ouro da casa, sempre aqui conosco, Rivelino Marcio, seja bem-vindo mais uma vez. Um prazer estar aqui mais uma vez com nossos amados irmãos e eu quero mandar um abraço para o Acre, Rio Branco no Acre, pastor Ari, pastor Nelson, os demais pastores e um parabéns para o André, aniversário do André. Fica na paz. Muito bem, vamos lá, pastores, para a primeira notícia da semana. Flávia Sampaio, esposa do empresário Aik Batista, se manifestou publicamente acerca da situação do marido perante a prisão decretada e cumprida. A empresária publicou uma imagem com a frase, Deus tem propósito até nos dias mais difíceis. Além da frase, Sampaio usou a legenda Fé e a hashtag Força Aik, estamos com você. Flávia foi a primeira da família de Aik a se manifestar perante o caso. Muito bem, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto, vamos começar aqui pela vida espiritual. Será que existe algum propósito aí, uma resposta da oração dessa esposa em relação a essa prisão de Aik? Vamos começar pela vida espiritual, depois a gente fala sobre a consequência dessa prisão. Mas, Bispo Hermes, em relação a essa notícia, o que você tem a comentar, o que você enxergou sobre esse comentário da esposa do Aik Batista? Rapaz, eu respeito profundamente qualquer manifestação de solidariedade, de fé, é um direito que ela tem, apesar de, por outro lado, celebrar o que está acontecendo, porque antes, jamais na história do nosso país, nós tínhamos assistido à prisão de alguém do que late de Aik Batista. e ex-governadores, enfim, parece que, finalmente, aqui no Brasil, o palco que dá em Chico, dá em Francisco. E isso alimenta certa esperança de que o Brasil possa ser passado a limpo. Eu disse possa ser passado a limpo. Porque, por mais esperança que eu nutra, eu, como todo brasileiro, estou sempre com o pé atrás. Então, a gente não sabe realmente o que se passa por trás dos bastidores, a gente não sabe que interesses o Aik Batista andou ferindo para estar agora atrás das grades. As coisas não acontecem sempre pela motivação correta, não. Não pense você que quem está por trás disso está querendo realmente justiça, está querendo passar o Brasil a limpo. A retórica é muito bonita, mas a gente sabe que há um jogo de interesse terrível nisso aí. E o Aik Batista sabe muito, né, camarada? Quer dizer, de repente, é até melhor mantê-lo longe, mantê-lo preso, porque ele sabe muito. Eu torço para que essa situação venha a resultar em algum benefício para a população brasileira. Se ele sabe, que ele ponha para fora. Que aquilo que está oculto vem à tona. Agora, eu tenho que concordar com o que disse a sua esposa. Há propósito de Deus. Com certeza há. E quem sabe, nesse propósito, inclua até uma eventual conversão do Aik Batista. Quem sabe ele finalmente caia em si e perceba que o que Jesus disse é a mais pura verdade. Jesus disse que a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Eu lembro daquela parábola, onde um homem ficou cada vez mais rico a ponto de ter que construir novas instalações para colocar toda a sua colheita. E diz a Bíblia que naquela noite, quando ele já estava pensando em finalmente se aposentar, quem sabe até prematuramente, ainda era jovem, ele ouve uma voz louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E o que tens preparado para quem deixará? Então, talvez, agora curtindo essa solidão, atrás das grades, esta voz também ecoe no coração do Aik Batista. E ele perceba que todo o dinheiro que ele conseguiu amealhar, a ponto de tornar-se a sétima fortuna do mundo, é nada. Não é capaz de lhe garantir paz, não é capaz de lhe garantir uma noite de sossego. A esposa parece que enxerga isso como um propósito divino, achando que ele vai tirar boas lições através dessa situação. Eu estive até pregando uma mensagem baseada exatamente nisso, falando das enfermidades que conduz a alma até Cristo. Deus tem seus propósitos nas dores, as dores sempre são instrumento de Deus. Pastor Rivelino. Analisar a situação do Aik é meio complicado, porque a gente não tem muito conhecimento. Mas o pouco conhecimento que eu tenho, parece que, de um tempo para cá, ele tem buscado a fé. Da mesma forma, a esposa dele, a namorada de um filho dele, parece que são próximos à fé cristã. E parece que ele tem se aproximado, ele tem ido a alguns cultos e tudo mais. E aconteceu essa falência para torná-lo rico, porque ele era bilionário, agora é só rico. Então, o que eu entendi é que é uma mensagem de esperança para ele. E eu concordo com o pastor, eu acho que todas as coisas, Deus tem um plano. E vamos crer que é um plano de Deus, isso tudo acontecer, e nós agradecemos, porque nós estamos conseguindo ver um pouco de justiça no Brasil, um país tão injusto, de ver ricos e milionários dentro de uma penitenciária, que é uma coisa que eu não lembro do meu tempo de vida de ter visto isso. Mas eu gostei da frase dela, eu acho que é por aí. Não adianta, quando os recursos humanos acabam, você tem que cair de joelho, diante do eterno. Espero que não seja apenas um momento, espero que seja apenas uma fase, uma hora, um mês, espero que isso perdure, e peço que ele se encontre com o eterno. Eu tenho um pastor amigo meu que foi num culto de um pastor amigo meu e disse que ele está muito quebrantado pela palavra, com muita sede de ouvir o evangelho verdadeiro. E assim, ele pediu oração e disse que precisava ouvir mais o evangelho. Então, aqui ele começou a boa obra em voz, há de aperfeiçoá-la. Quem sabe que essa cela não esteja aperfeiçoando a fé do Ike Batista? Essa é a nossa oração, para que esse seja o propósito. Ultimamente, também tem o Casa Grande, que apareceu aí na mídia também, que se converteu. Muitos artistas, povo da mídia, se convertendo. Eu acho que para a gente também tomar uma decisão agora precipitada, de que se é Deus ou não é, é só o tempo mesmo que vai revelar os frutos, de acordo com o período da pessoa vivendo. Porque o sofrimento, geralmente, leva o cara até a buscar uma solução. Aí tem ricos que quebram, aí vão na macumba, vão em todas as religiões, porque eles querem uma solução para a vida deles. Então, vamos orar para que a vida do Ike seja, de fato, não uma fuga, mas uma busca mesmo pela verdade. E para que o verdadeiro evangelho seja introduzido a ele. Eu fico me perguntando, por exemplo, para um cara da estatura econômica dele, que não é mais bilionário, é só rico, como disse o meu colega Rivelino. Mas eu fico imaginando, o que a teologia da prosperidade teria para dizer para esse cara? Não tem nada. Não tem nada para dizer para ele. Ele está no caminho inverso, né? Quer dizer, está no caminho inverso. Quer dizer, o que ele precisa hoje é de um evangelho que dê sentido à existência dele. É um evangelho que mostre, que denuncia a precariedade da sua alma. É isso que ele é. A sua alma é pobre, é miserável e, portanto, carente da graça de Deus. Agora, eu queria só fazer aqui uma colocação, Pablo, se me permite. Jesus Cristo, ele tinha um evangelho pontual. A gente, quando vê o evangelho de Jesus, a gente pensa só nos 12 discípulos, mas ele pontuava, o José de Arimatéia, o centurião de Mateus, capítulo 8, ele pontuava algumas pessoas da alta sociedade. Ele pontuava. O cobrador de impostos, ele pontuava. Vamos crer que Deus começou uma obra no Brasil a pontuar pessoas como Maíque Batista? Porque nós acreditamos em um evangelho que tem pessoas que são inalcançáveis. O evangelho alcança qualquer pessoa. Esses dias eu estava, acho que hoje de manhã lá no escritório, alguém falou assim, ah, agora é crente, agora quer ser crente, mas o evangelho é para todos. O evangelho é para o rico, é para o pobre. Jesus disse assim, tive fome e não me deixe de comer. Estive preso e não me visitaste. Você já é também para o preso também? A maior parte do ministério público dele foi com os pobres, mas ele entrou na casa do rico saqueiro, então nunca fez acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Bom, Pablo, sobre esse tema, eu estava pensando, ouvindo os colegas, sobre um teólogo chamado Berkoff, ele fala que existe a Ordo Salutes, que é a ordem da salvação. E a gente, quando estuda a Ordo Salutes, a gente vai vendo aqueles pontos, a necessidade do arrependimento, da fé, da confusão. Mas tem o pacto um salutes. Até você chegar no pacto, você passa pela Ordo. Então eu entendo que o Eike Batista, nesse momento, ele está sendo chamado, convidado por Deus, não vou dizer provado, mas convidado por Deus para abrir os olhos para esse pacto de salvação. Agora, tem uma outra coisa também. A luz das questões jurídicas, eu me filio ao pensamento do nosso colega. Por quê? Porque nós vemos, o Bispo Hermas, porque nós vemos que muita coisa está por trás disso. Agora, a sensação que nos causa é que no Brasil não pode ter gente rica. Por outro lado, parece que no Brasil ninguém pode ser próspero. Eu não estou dizendo aqui que a prisão dele seria uma prisão injusta, não estou entrando nesse mérito. Mas a sensação é que os países que assistem o Brasil, eles têm um certo orgasmo político, desculpe até o termo, pelos fatos que se seguem, porque o Brasil tem que ser nivelado por baixo, considerado um país dos pobres. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, por outra banda, a gente percebe que a justiça está sendo feita, que as coisas precisavam acontecer, a gente percebe isso. Mas eu penso que nós temos que tirar essa visão de que toda pessoa que prospera, ela prospera porque roubou, prospera porque é ladrão, prospera porque fez alguma coisa errada. Eu espero que chegue algum momento no nosso país a ideia de que nós prosperamos porque também trabalhamos, porque temos boas ideias, somos criativos e tal. Analisando a questão espiritual, eu estava até em outro debate, em uma rádio, e falávamos sobre o problema do demônio-chefe. Não sei se vocês perceberam, os pastores aqui perceberam, todas as pessoas que se uniram a um determinado político, que eu não vou trazer a baila o nome dele, caíram com ele. Então, quando a gente estuda demonologia, a gente percebe que, a gente aprende que sempre tem um demônio, um principado, regente, que conduz as coisas e outros vão guindados, a reboque daquele demônio-chefe que se manifesta. Eu percebo que o Eike Batista não é nenhum santo, não é um homem assim, que poderíamos dizer agasalhado pela santimônia, pela santidade. Mas eu percebo nessa história toda, nesse diapasão, um demônio-chefe, que levou muita gente com ele para o buraco. Então, eu acho que fica também como uma lição para a igreja, que as mais alianças, alianças que são celebradas sem a orientação de Deus, pode levar a essa depressão espiritual, essa queda estarrecedora que nós estamos vendo na vida de muitos. Maravilhão! Esse foi o primeiro bloco comentando sobre o caso, que está bem quente, está bem... Foi agora, foram esses dias, a prisão do Eike Batista. Você que está assistindo, gostando, vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas não sai daí não, viu? Antenados, volta já, já! Antenados na geral, está de volta aqui para o segundo bloco, sempre incentivando você a participar conosco. Anote o telefone da Boas Novas aí, no teu celular, no seu iPhone, no seu Android. Ligue para a gente, manda uma mensagem de texto, um tema, grava um vídeo no WhatsApp, queremos a sua participação. Esse programa aqui é seu. Lembrando que temos também um canal no YouTube, onde você pode rever esse programa. Vá lá, visite Antenados na geral, você vai ver o programa, uma lista de programas que todos nós colocamos lá. Temos também uma página no Facebook para você ver os melhores momentos, recortes, e pode compartilhar, dá um joinha lá, curte, divulga nas suas redes sociais esse programa aqui que é tão abençoador. Muito bem, pastores, mais uma notícia da semana, vamos lá. Os judeus estão preocupados com o aumento de atos antissemitas em todo o mundo durante todo o ano passado. Segundo um relatório do Ministério da Diáspora de Israel, apresentado neste domingo, há uma nova onda de intolerância por causa da religião que atinge diretamente os judeus. constatamos o aumento do número de incidentes de caráter antissemita no mundo, que vão desde os insultos antissemitas, principalmente nas redes sociais, até as agressões físicas, afirma o relatório de 54 páginas publicado nas vésperas do Dia Internacional de Comemoração das Vítimas do Holocausto, hoje, 27 de janeiro. Muito bem, a gente sabe que esse antissemitismo não é de agora, né? Já anda aí o quê? Mais de 500 anos aí atrás. E essa notícia, vocês acham que é uma notícia pertinente, que deve ser uma notícia que é um cumprimento das Escrituras, porque diz que os judeus, a Bíblia fala, né, que quando Jesus voltar, eles vão voltar para Israel. É um sinal também que os judeus voltariam para Israel. E está acontecendo, tem muitos judeus voltando para Israel. Parece que há uma onda de judeus voltando para a sua terra. Será que é o cumprimento? A gente pode analisar por essa ótica um cumprimento das Escrituras? Ou isso é algo normal, que já acontece há anos e é mais uma notícia do cotidiano? Bem, pastor Pablo, eu respeito qualquer posicionamento. Aqui no Brasil, nós seguimos geralmente uma linha dispensacionalista, né? Mas eu sigo uma linha diferente. Então, eu não creio que a volta dos judeus para aquela região seja cumprimento de nenhuma profecia. Eu creio que o que foi profetizado no Velho Testamento, sobre o fim da diáspora, aconteceu ainda ou pouco antes da vinda, do primeiro advento de Cristo. Então, quando Jesus estava na terra, os judeus já haviam voltado para Israel. Então, aquilo já havia se cumprido. Mas você acredita numa duplicidade de cumprimento? Eu não acredito. É um direito meu, né? Então, eu creio que o que Deus tinha com Israel enquanto etnia já se cumpriu em Cristo. Acabou. Hoje, o plano de Deus para Israel é o plano de Deus para cada nação da face da terra. E creio também que o Israel de Deus no Novo Testamento é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. E que esse Israel de Deus, que é a igreja, eu não me refiro à igreja enquanto um ente jurídico. Eu me refiro à igreja enquanto o embrião de uma nova humanidade. Então, nós somos, como diz Pedro na sua epístola, nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Deus não tem dois povos, porque se Deus tivesse dois povos, ele seria bígamo. Ele só tem um povo. E o seu povo é a igreja, é o Israel de Deus. Então, Israel, enquanto etnia, é uma nação como outra qualquer. Eu fico, assim, profundamente incomodado com toda a idolatria que se presta a Israel hoje. Inclusive, a cidade de Jerusalém. Quando Paulo diz que a Jerusalém atual é escravo juntamente com seus filhos. E diz que o Monte Sinai, tão idolatrado pelos crentes atuais, só produz escravos e não filhos para Deus. E que nós, está lá em Gálatas, somos filhos da livre, da Jerusalém que é do alto, e não da Jerusalém que é da terra. Então, eu não vejo razão para... Eu vou lá me batizar no Rio Jordão, para mó de quê, meu Deus do céu? Vai ficar bem na foto, mas não vai me acrescentar absolutamente nada. Eu vou lá no Monte Sinai e levar pedido, para mó de quê? Se Deus nos atende dentro do nosso quarto. Então, há toda uma idolatria envolvendo Israel, o que me deixa profundamente incomodado. Agora, por outro lado, Israel tem o direito de existir enquanto Estado, mas não tem o direito de impedir que a Palestina também exista enquanto Estado. Então, eu sou a favor de um Estado palestino que coexista com Israel, não sou a favor do antissemitismo, sou contrário a qualquer tipo de antissemitismo, mas também não sou sionista. O que é o sionismo? É um outro movimento, é um movimento que defende o direito divino do povo judeu àquela terra. Eu não creio nesse direito divino. Eu creio num direito como o direito do brasileiro. Agora, eu também acredito... Eu sei que o que eu vou dizer aqui é uma utopia, eu tenho um viés anarquista muito forte em mim, eu não acredito no conceito de nação, como hoje é pregado, que não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de nação é outra coisa. Eu acredito que a humanidade esteja marchando para um tempo em que só haverá uma pátria, e essa pátria é a humanidade. Então, esse nacionalismo cego, doentio, me causa náuseas. Essa coisa de querer encucar na cabeça do jovem, que ele tem que morrer pela sua pátria, isso tudo me assusta muito, porque nós somos todos humanos. Fronteiras são convenções humanas. O conceito de pátria é um conceito meramente humano e que tem prazo de validade. A igreja, o papel da igreja enquanto nação santa, peregrinando nessa terra, é introduzir no mundo uma nova visão de humanidade, onde tudo aquilo que nos divide, caia. Quer dizer, é o que Paulo diz, em Cristo não há mais judeu nem gentil, não há mais escravo nem livre, não há mais homem nem mulher. Quer dizer, tudo aquilo que nos divide, todas as dicotomias têm o seu fim em Cristo. Só que a gente insiste em reeditar essas dicotomias. Então, quero deixar claro aqui que sou radicalmente contra qualquer ato antissemita, mas também não sou a favor dessa idolatria que se faz a Israel enquanto Estado. Alexandre? Eu estava ouvindo aqui o colega e pensando em várias questões até do direito internacional público e também o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Bom, eu penso o seguinte, o pensamento do nosso querido bispo aqui é respeitável, mas bem utópico, com todo respeito. Não é uma crítica, eu estou louvacionando aqui a fala dele. Pensar que um dia nós poderemos derrubar esses muros que definem nação, povo, língua, tribo, eu acho isso praticamente impossível. Por que eu penso assim? Por causa do direito internacional público. Você vê que cada povo tem o seu costume, tem a sua história, tem a sua cultura e tem necessariamente a defesa do seu território. Então, pensar que seria possível. Eu me recordo de um professor que eu tive chamado Pablo Deiros, doutor Pablo Deiros, argentino, no curso que fiz de Ministérios Globais. Ele lembrava o seguinte, que a própria igreja não consegue derrubar muros e não levantar outros. A própria igreja. Se você começar a pensar aqui, bom, vamos derrubar todos os muros eclesiais e aproximar todas as igrejas. Sempre haverá discordância. Por quê? Porque todo indivíduo, o indivíduo por si só, é um ser erótico dinâmico. Parte dele é herança, parte dele é dinâmica. E a dinâmica é uma relação interpessoal, uma relação com o outro, e a herança é uma relação de intrapessoalidade. Então, o indivíduo, propriamente dito, ele já tem essa dificuldade, porque a partir do momento que eu começar a conversar contigo aqui, eu vou defender posicionamentos que decorrem, que são corolários da minha formação, ou até mesmo da minha deformação. Então, nessa parte, é utópico pensar que um dia poderemos derrubar esses muros. É o que eu penso. Com relação à escatologia bíblica, a própria escatologia bíblica, neotestamentária, para nós não cairmos no Antigo Testamento, o apóstolo João, o homem que eu chamo de profeta conviva, porque ele não só ouviu e viu, mas ele estava ali presenciando toda a escatologia, ele coloca isso, que nós devemos pregar todos os povos, nações, tribos e tal. Agora, concordo, fecho com o bispo Hermes, quando ele fala... Hermes mesmo, né? Estou errando. Hermes. O bispo Hermes, quando ele coloca sobre a idolatria que envolve Israel. Isso aí, rapaz, ele deu um tiro certeiro. Existe realmente um sionismo barato. Está fazendo parte até dos cultos. Medíocre, falacioso, maldoso, para não dizer caviloso, né? De algumas lideranças que fazem uso dessa idolatria. Eu sempre digo em alguns escritos que tem, alguns livros que também pude escrever, que existem duas idolatrias. A esolatria, que nós amamos combater. A idolatria que vem lá do fetichismo religioso, do umbandismo, do catolicismo, que vamos combater. Os evangélicos têm essa tendência. Mas tem a endolatria, que é essa idolatria... Eu não vou chamar de nossa, não, porque ela não é minha, mas que está no nosso meio. E está no nosso meio com outro formato. O formato de iconofilia, o formato de totemismo, o formato de amuletismo, o formato de outras coisas que também são idolátricas. Que também são idolátricas. Só não fazem parte de outra raial. Fazem parte desse chamado, desse chão evangélico. Que precisa ser observado com um debruço ético, sim, mas altamente crítico. O grande problema... Desculpa, Pablo, estou falando muito, mas já vou fechar minha fala. Eu acho que o grande problema hoje do evangélico é que, quando a gente estuda sociologia, a gente aprende três visões de mundo. A visão mágica, ingênua e crítica. Hoje nós temos no meio evangélico uma visão ingênua, que acha que todo líder que tem ascensão ministerial em grandes proporções é o cara. E isso não é verdade. A outra visão é aquela visão mágica, que é cultural, do nosso chão brasileiro, que tem uma afrodescendência. Agora, nós precisamos ter visão crítica. Criticar um pouco mais as atitudes de alguns líderes denomacionais. Cortar na própria pele, né? Cortar na própria pele. Cortar na própria pele. Exatamente. Lino, vamos lá, tem mais um tempinho ainda. Eu sou apaixonado pelo povo de Israel. Acho que Israel é o centro de um equilíbrio divino. Foi assim, é assim e será assim. Discordo do meu querido, discordo também de você, mas é o centro. Está na Bíblia? E quanto à Bíblia, como é que eu vou poder fazer? É o centro. Onde eles vão, são abençoados, Deus tem um propósito. Há uma palavra específica a eles, não que nós sejamos bem aquém deles, mas a gente tem que entender que na Bíblia há uma palavra específica para o povo de Israel, e um propósito, uma profecia específica para eles. Só contra a idolatria, a nação de Israel. Não é bíblico. Mas que a nação tem um algo diferente, um plus, isso aí tem. Está na Bíblia? Minha parte. Maravilha. Então, vamos para mais um break, um rápido intervalo. E esse é o Papo do Antenados na Geral de hoje, Notícias da Semana. Não sai não, viu? Antenados volta já, já. Antenados na Geral está aqui num papo muito interessante no terceiro bloco. Falamos no segundo bloco sobre o antissemitismo, a perseguição que o povo judeu tem recebido na Alemanha, nos países europeus, em todo lugar do mundo. Eles estão sofrendo ataques, não somente nas redes sociais, mas também físicos. E assim, pastores, só finalizando o último bloco, esse antissemitismo tem a ver mais com uma perseguição religiosa ou é fruto de uma prática deles mesmos? É a consequência das atitudes deles que gerou esse antissemitismo? Ou tem a ver mesmo com aquele princípio religioso que eles mataram Jesus aí? Porque na Inquisição a gente... Exato. Há um antissemitismo que surgiu durante a Inquisição, né? Aliás, por séculos a Igreja Católica enxergou com muito maus olhos os judeus. Mas não eram os judeus, eram os católicos judeus. Aliás, não só a Igreja Católica, o grande reformador Martinho Lutero, ele tinha também um viés meio antissemita. Ele também achava que os judeus tinham que sofrer por conta do que eles fizeram com Jesus. Mas o antissemitismo atual já é uma reação ao sionismo. Então, isso que a gente tem que ter cuidado. Há um movimento sionista muito forte. E voltando um pouco atrás, aqui só para responder o meu amigo, o pastor Revelino, eu não creio que haja nada de especial com o povo de Israel com relação a Deus. Eu creio que o objetivo de Deus ter eleito aquela estirpe era trazer Jesus ao mundo. Esse objetivo foi cumprido. Então, por isso que o fim da lei é Cristo. O fim daquela aliança é Cristo. Cristo coloca um ponto final na relação de Deus com Israel enquanto nação eleita. Jesus disse o seguinte, o reino vos será tirado, disse para os judeus, e será entregue a um povo que deu seus frutos. Quem é esse povo? A igreja. Então, o reino lhes foi tirado. Foi tirado de Israel. João, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus somos nós, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma vez, eu estava visitando uma família lá em Belo Horizonte de empresários muito ricos. E a matriarca da família era cristã. O marido, não. E o meu amigo, um missionário americano, perguntou, você já falou de Jesus para o seu marido? Ela diz, não se preocupe que não vai ser necessário. Mas por que não vai ser necessário? Porque ele já é salvo. Ué, mas ele já é salvo sem ter ouvido o Evangelho? Não, ele é salvo porque ele é judeu. Não. Ele não é salvo porque ele é judeu. Ele é salvo se ele tiver um encontro com Jesus Cristo. Então, há essa ideia de que o simples fato da pessoa ter o sangue de Abraão correndo em suas veias, já lhe garanta uma posição privilegiada diante de Deus. Garante, não. Tanto que lá em Atos dos Apóstolos, há um registro onde Paulo diz que ele andou pregando o arrependimento tanto a judeus quanto a gentios. Então, a mesma necessidade que o gentio tem de se arrepender e se converter ao Evangelho, o judeu também tem. E se um judeu morre sem ter tido um encontro com Jesus, ele vai ter o mesmo destino que teve um gentio. Não é pelo fato de ser filho de Abraão. E Jesus deixou claro que os verdadeiros filhos de Abraão, aliás, Paulo bate muito nisso, o verdadeiro filho de Abraão é aquele segundo a fé e não aquele segundo as obras. E não aquele segundo a lei. Então, a gente tem que ter muito cuidado, senão cria a ideia de que não, Deus tenha dois povos. É por isso que o dispensacionalismo, que surgiu tem só 200 anos, floresceu. Por quê? Se Deus tem dois povos, então Deus tem uma agenda para cada povo. Aí eu pego a volta de Jesus e divido em duas fases. Nunca antes na história do cristianismo entendeu-se a volta de Jesus em duas fases. Isso surge com o dispensacionalismo 200 anos atrás. Por 1.800 anos isso nunca foi pregado. Então, ó, Deus tem Israel, então Jesus volta primeiro para a igreja, depois de tantos anos ele volta para Israel, porque ele tem dois povos, tem duas agendas. Não. Deus tem um povo, esse povo é a sua igreja. Eu quero aqui apresentar a minha defesa. Réplica. Vai ter uma réplica aqui? Suas contra-razões. As contra-razões. Fique à vontade. Eu não penso que o povo judeu não seja um povo especial. Eu penso um pouquinho diferente do nosso bispo Hermes, concordando com ele em vários pontos. Eu não penso que o povo judeu não seja um povo especial. Mas se eu digo que é especial, pastor, eu estou desfazendo o que Paulo diz que em Cristo não há mais judeu nem gentil, nem grego. Eu entendo o que o apóstolo Paulo coloca. Por que que eu digo isso? Agora eu vou para a teologia deixando, abandonando um pouquinho o apóstolo Paulo e mergulhando, emergindo-me no texto de Apocalipse. Se você pegar o texto de Apocalipse, você verá lá a questão da grande tribulação, Mateus 24, quando Jesus fala da grande tribulação, aponta para os judeus. Não tem como. A gente não pode pensar assim, ah, esse texto está falando a igreja. A igreja não guarda o sábado. E ali diz que feliz será aquele se a perseguição não acontecia no sábado. Essa referência ao sabatismo em Mateus 24 é uma referência aos judeus. Então, nós sabemos que a grande tribulação atinge os judeus e atinge os deixados para atrás. Lembra do filme? Aqueles cristãos que não estiverem preparados, obviamente, também serão atingidos pela grande tribulação. Com relação ao Apocalipse, tem lá uma referência a respeito dos 144 mil. Existe uma pesquisa recente de judeus convertidos, nós estamos chegando quase a esse número, que é um fortíssimo sinal. Parece que já tem cerca de 100 mil judeus convertidos ao cristianismo. Estamos chegando a esse número, que uma determinada seita distorcia a hermenêutica do texto, dizendo que era uma referência a essa seita. Quando eles cresceram e fizeram um número de mais de um milhão de adeptos, eles resolveram falar que esse texto não era uma referência aos seus membros, aos seus congregados, mas sim à liderança dos congregados. Mas se falava que os 144 mil eram uma referência àqueles adeptos da determinada seita. Então, nós sabemos que também é uma referência ao judaísmo. Agora, como é que eu penso? Qual é o povo de Deus? O povo de Deus, para mim, esse povo messiânico, que vai estar reinando com Cristo no período do quiliasmo, que são os mil anos do governo de Cristo, é um povo que tem, na verdade, a conjuntação da igreja com Israel. Esse é o meu posicionamento. O que eu combato apenas aqui, eu quero deixar claro, é essa idolatria desmedida que está se fazendo com relação a Israel. Que a terra lá é uma terra santa? Sim, sem dúvida alguma. Que a terra é uma terra abençoada? Sem dúvida alguma. Agora, isso não justifica as outras injustiças que, na verdade, são trazidas e a igreja também não pode concordar. Rivelino? Hoje eu estava recebendo essa aula aqui. Não, é assim, os 144 mil, uma profecia, uma previsão de Deus no Velho Testamento, ela faz toda a Bíblia e vai parar no Apocalipse. Como é que Deus não tem um plano? Deus tem um plano. Eles são guardados, protegidos, não tem jeito. Mas esse mesmo povo criou muita idolatria, que se espalhou pelo mundo e ele é culpado? Sim. O filho também erra. O pastor falou de bigamia, de dicotomia, de dois povos. Deus tem um povo. O povo é o judeu. Nós, graças a Deus pela graça, estamos aí. Mas o povo... Fomos enxertados, né? Fomos enxertados. Assim, nada não quer dizer com isso que eu tenho que bater continência para os judeus. De jeito nenhum. Eu sei que eu sou uma criatura em Cristo Jesus. Porque o Apocalipse, capítulo 7, capítulo 9, diz que vi diante do trono uma grande multidão. De todas as línguas, povos e nações. Ou seja, eles não terão um acesso diferente do meu. Eu vou ter acesso a lugares santíssimos no céu, como eles vão ter. Mas eles terão sem se converter a Cristo? Agora, a promessa na terra, isso aí eu não posso... E havia... Desculpa, Paulo. Posso fazer uma pergunta? Havia, e há ali em Apocalipse, uma profecia de que o número precisava ser completado e se completaria... Se completaria, se completará, né? Mas o judeu seria salvo sem arrependimento e conversão? Pastor, eu sou homem muito inteligente, assim, eu não posso subestimar um homem inteligente como você. A salvação... Quem está assistindo em casa, salvação para os judeus, essa está Jesus. A salvação pelos judeus no Velho Testamento é a fé. Abraão foi salvo por quê? Porque acreditou na cruz? Pela graça do Messias que viria. A fé, salvação no Velho Testamento é fé e não cruz. É crer na promessa. É diferente do Novo Testamento. A fé no Messias que viria, assim como nós cremos na fé no Messias que veio. Não subestimando o meu querido, amado, pastor. De maneira alguma. Agora, deixa eu aproveitar. Seria até ser membro da sua igreja. Ok, deixa eu aproveitar aqui a... A deixa. A fala do pastor Alexandre sobre o Apocalipse. Eu tenho uma posição chamada preterista. Ah, preterista. É. Então, eu creio que a grande tribulação ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo. E, de fato, atingiu Jerusalém, atingiu o povo de Israel. E tudo que Jesus disse em Mateus 24, ele disse, não vai passar esta geração sem que tudo isso aconteça. E, de fato, aquela geração não passou sem que aquilo acontecesse. Mas, Jerusalém caiu. E os judeus, mais uma vez, se viram espalhados pelo mundo. E, para mim, agora, essa foi a última palavra de Deus específica para Israel. Mas, pastor Hermes, a escola preterista, nós temos quatro escolas. Preterista, histórica, futurista e simbólica, certo? Que são as escolas interpretativas do Apocalipse. Preterista parcial, ok? Ah, sim, isso que eu ia falar. Eu creio que há coisas que estão para se cumprir, mas isso aí já se cumpriu. Não há cabida ser absolutamente preterista porque existem, obviamente, profecias que não se cumpriram. Agora, uma pergunta aqui. Pensa num tema para você trazer para o debate esse tema aqui. É fantástico. Tem que criar um programa inteiro. Agora, uma pergunta aqui, por exemplo. Porque esse antissemitismo, às vezes, está empucado no nosso inconsciente de uma forma que a gente nem percebe. Mas, por exemplo, Cristo encerrou nele. Judeu nem grego não está em diferença. Ele salva todos. Mas o judeu que se converte a Yeshua, a Cristo, ele não tem que viver como gentil, assim como o gentil após se converter, não tem que viver como judeu. Mas tudo aquilo que no Antigo Testamento está anunciado. A maneira do judeu lidar com aquilo, quando Cristo morre, ressuscita, muda a ótica de lidar com as práticas judaicas. Aquilo vira cultura, porque antigamente a prática era diferente. Vê se eu consigo, está tentando entender. É, mas o judeu, quando se converte, Pablo, ele continua com a mesma prática. Continua na prática. Eu digo isso porque eu tenho três ou quatro amigos, lembrando assim, rápido assim, que eles são judeus convertidos, judeus mesmo, né? O pessoal fala aí que é judeu, não tem nada de judeu. Convertidos. Tem até um pregador famoso aí que só tem o nome, não tem nada de judeu. Mas deixa pra lá. O cara convertido mesmo... Continua com a mesma prática. Continua. Mas a maneira de lidar com essas... Não tornando aquela prática o poder, a essência que ela tinha. Isso aí. Mas como uma coisa histórica, como uma coisa... Cultural. 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 Essa é a diferença. E é bonita, pastor. É bonita. É bonita. Mas eu acho que essa é a dificuldade da interpretação do próprio judeu que se converte a Jesus. Acho que nós também temos que praticar algumas coisas que eles praticam, não deixando de ser gentil. Mas eu digo isso porque eu fiz um curso com uma faculdade judaica. São judeus que se converteram a Jesus e eu percebo essa tendência que ele traz pra gente, que a gente deve seguir o espaço dele, que é eles que foram chamados primeiramente. Então, eles que têm a razão e estão meio que pegando o gentil e levando um pouco pra essa prática cultural. Mas essa questão não é nova, né? Essa questão é antiga. Desde a igreja primitiva, tinha gente lá falando, tem que circuncidar, né? E graças a isso, nós temos gálatas. Exatamente. Gálatas, né? Olha, nós estouramos um minuto, acabou que eu nem contei a outra notícia, mas no quarto e último bloco que vem por aí, nós vamos tentar aqui pincelar, resumir duas últimas notícias, tá bom? Não saia daí, Antenados, volta já já. Antenados na geral, está de volta aqui pro quarto e último bloco, sempre com o som muito animado, muito empolgante. Vamos, então, finalizar aqui esse quarto bloco com duas notícias. Vamos lá. O ator José Mojica, conhecido por ser o criador e intérprete do personagem Zé do Cachão, apareceu em uma imagem publicada no Facebook por um pastor da Igreja Adventista do sétimo dia. Neste último domingo, o Zé do Cachão, juntamente com a esposa, tomou a decisão pelo batismo na Igreja Central Paulistana. No apelo do pastor Luiz Gonçalves, louvado seja Deus, escreveu o pastor Erzon Aduviri. Olha aí, o que vocês acham aí? Estou feliz da vida. Zé do Cachão se converteu, hein? Zé do Cachão, rapaz, não precisa mais usar o caixão, né? Que beleza, o Evangelho é... Eu tenho dificuldade, muita dificuldade, de classificar aquela Igreja que é a verdadeira, que tem a salvação, que detém a salvação, porque nós, nosso meio, tem esse negócio de... Essa denominação tem o poder da salvação. Ninguém tem o poder da salvação. O monopólio. O monopólio. A salvação é em Cristo Jesus. Eu sempre costumo dizer, eu disse uma vez aqui no programa, uma polêmica danada, vou dizer de novo. O céu será uma grande surpresa. Por que a gente vai chegar no céu e falar assim, poxa vida, o fã de tal está aqui, rapaz, e o outro não está? Porque o céu é uma surpresa. Salvação individual. Salvação não está em uma denominação, não está em um credo religioso e nem de uma afirmação teológica. Nem Berkoff, com toda a sabedoria, erudição que ele tinha, só é salvo em Cristo. Não é o conhecimento, não é o intelecto. Então, assim, fico feliz de saber que ele ouviu o Evangelho. É o Cristo, o Cristo que ressuscita dos pecados, que transforma. Esse Cristo. Poxa, feliz da vida agora. Agora, o que eu estou me perguntando é se ele vai abandonar a performance. Diz ele que não. Eu espero que não. Ele falou que não. Estou sendo sincero. É um personagem, né? Porque eu acho que são coisas distintas. Distintas. O cara tem a vida artística dele, tem aquelas unhas enormes, aquela coisa toda. Tudo aquilo é uma grande brincadeira. É tipo o Henry Cristo também, mais ou menos. É meio que comparado com o Henry Cristo. Que é um personagem também, né? Mas o Henry não. Mas o Henry não. O Henry não dá medo. O Henry não dá medo, dá medo. O Zé do Cachão não, mas o Henry Cristo dá medo. Dá mais medo que o Zé do Cachão. Agora... É um deboche, né? O Henry Cristo é um deboche, a pessoa de Cristo, né? Eu acho que ali é uma... Que não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério. Perguntaram pra ele. Vem cá, agora que você que se converteu, foi batizado. Você vai largar o personagem? Não, pros fãs dele, não se preocupe. Que o personagem vai permanecer. Deixa eu fazer um comentário aqui. No nosso meio evangélico, tem um negócio que eu não gosto, eu não engulo. Tem certas pessoas que se convertem que a religião evangélica diz que ele tem que mudar o perfil do que ele era, do profissional que ele era. Então, vamos supor que fosse verdade absoluta. Então, o policial tinha que deixar de ser policial, o jogador de futebol tinha que deixar de ser jogador de futebol, o ator tinha que deixar de ser ator, né? Tinha que deixar de surfar, então, é umas coisas assim que... É um personagem que ele criou há não sei quantos anos, eu era criança, ouço falar dele já. Então, tem algumas coisas que não ferem a fé cristã. Eu não consigo ver nele, no personagem dele, que ferem a fé cristã. Ah, sai do caixão, tem a unha grande, aquele negócio de tudo. Só se ele tinha ali uns pacos, sei lá o que ele tinha, aí é outra realidade. Vamos orar pra que essa conversão seja genuína, né? O Eike Batista, vê aí o Casagrande, agora o Zé do Cajão, tem tantos aí que se convertendo, que essas conversões sejam, de fato, uma conversão genuína. Mais uma notícia aqui, pra gente finalizar. As quimeras eram criaturas míticas da Grécia Antiga, formadas de misturas de dois ou mais animais. Agora, cientistas tentam criar embriões híbridos, reunindo genes de humano e porco. O projeto tem como objetivo fazer crescer órgãos humanos em animais para que possam ser usados em transplantes. Isso é um absurdo. É um absurdo, né? Isso é uma absurdidade, inclusive, ética, né? A gente aprende isso quando estuda a questão ética dentro até da manipulação de genes, né? Isso daí, pra mim, é um sinal dos últimos dias. É óbvio que, por trás desse propósito, todo propósito aparentemente bom, pode ser depois transformado em algo muito ruim. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de procedimento. Agora, o que eu estava pensando ontem, quando eu li essa notícia, como é que as coisas caminham, né? Séculos atrás, a gente tinha que lidar com a questão da transetnia, do casamento misto entre brancos e negros, entre pessoas de duas raças. E a igreja se manifestou contrária. Fizeram marcha nos Estados Unidos contra brancos e negros se casarem e tal. Hoje, a gente vê com certa naturalidade. Hoje, a gente lida com a questão do transgênero. E eu acho que nós não estamos preparados para lidar com isso. Imagine uma pessoa que chega na sua igreja e diz, pastor, eu nasci homem, mas eu me operei, agora eu sou mulher. E aí? Vai ter que desvirar para ser membro, para se batizar? Está fadada a perdição eterna, porque optou por trocar de sexo? Agora, a gente se depara com isso. Imagine você, daqui a alguns anos, chegar alguém na sua igreja, dizendo, pastor, eu sou meio ser humano e 25% porco, ou 10% qualquer outro animal. E aí? Gente, isso é ciência, isso é inevitável. Eventualmente vai acontecer, quer eu aceite ou não, a coisa está caminhando para isso. E mais, lá na frente, a gente vai ter que conviver com pessoas, metade ser humano, metade máquina. E aí? Como é que a gente vai lidar com isso? Já tem um pouco hoje em dia. Já tem um pouco hoje. Então, imagine você ter que pregar o evangelho para uma pessoa que é 70% androide, mas tem a consciência humana ali dentro daquele corpo de lata, sei lá, de borracha. Então, a gente precisa, sabe, parar para pensar e adotar uma postura digna do evangelho, que não negue a nossa fé, mas que também não se negue a enxergar que a coisa está acontecendo, quer aceitemos ou não. E como é que a gente faz? É aquela história, né? Quando Deus ordena que Felipe acompanhe a carruagem em movimento onde estava o Eunuco. Vai lá, acompanha ela. Ela estava em movimento. E acompanhando ela é que Felipe percebeu que o Eunuco estava lendo as escrituras. E ele pergunta, você entende o que lê? E o Eunuco diz, como é que eu entendo se ninguém para para me explicar? Sobe. Hoje, Deus está nos ordenando a acompanhar uma sociedade que está em movimento. Está em movimento. A gente precisa começar a reciclar, a repensar certas posturas nossas. Chip eventual já. E não é só acompanhar essa sociedade em movimento, é entrar na carruagem e explicar. Sabe? É abrir a Bíblia, é entender em que ponto aquela pessoa está, em que ponto a sociedade está. Hoje, a gente só lê, geralmente a gente só lê teologia. Sabe? A gente não quer se dar o trabalho de se aprofundar em questões como essa que o pastor tocou. Ética. Bioética. Qual é o pastor que está preocupado com bioética? A gente está preocupado só com teologia. A gente não lê filosofia, a gente não sabe nada de existencialismo. A gente tem horror ao unilismo, horror a questões levantadas por Nietzsche, por Sartre. Mas se eu não souber a pergunta, como é que eu posso ter a resposta? Tem um minutinho. Sempre sou eu no minuto final, né, cara? É, soubeu para você, Ervelino. O ser humano tem a vontade muito grande de ser Deus, que é criar a vida. Já notou? Está sempre atrás disso. Perpetuá-la. E ter o poder de dizer, eu tenho o poder igual ao autor da vida, de criá-la. É impossível, né? Impossível. É uma besteira humana isso aí. É uma aberração humana. Mas o que o pastor está falando é verdade. Nós caminhamos para coisas cada vez mais absurdas. Prepara a igreja, né? Suba na carruagem. É. Muito bem. Olha, o papo de hoje foi muito bacana. Tenho certeza aí que nossos ouvintes foram muitíssimo esclarecidos, né? Como já dizia um certo pregador, um bom pregador. Ele é aquele que carrega a Bíblia na mão e o jornal na outra. A gente tem que se atualizar. Tem que conhecer o nosso mundo, a nossa teologia. Tem que fazer a leitura de acordo com a nossa vida, a nossa cultura, o mundo em que nós vivemos. Muito bem. Deus abençoe a todos. Um beijo grande e até a próxima. Vamos desistir. Vamos desistir. Vamos desistir. Escute agora que eu quero te avisar. O mundo mata, não faz te entregar. Alguns amigos não vão te ajudar. Mas a igreja sempre vai esperar.